Veja nesta edição os perigos de dirigir alcoolizado. Mortalidade infantil caiu 54,8% no Pará. Direitos dos idosos são temas de uma programação especial em Belém. Universidade Federal do Pará aprova editar de processos seletivos. Sírio 2013, jovens participam de formação para evangelizar durante as romarias. Corda dos Promeceiros já está em Belém. Exposição retrata a arte dos azulejos. E Cidade de Bragança recebe incentivos para promover o turismo religioso. Hoje é segunda-feira, 23 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A ingestão de bebida alcoólica e direção é uma combinação não permitida. O Departamento de Trânsito do Pará realiza uma programação especial dentro da Semana Nacional do Trânsito. Na primeira reportagem de hoje, conheça os efeitos do álcool no organismo. Assumir o risco de ingerir bebida alcoólica e sair dirigindo é uma escolha que pode causar danos graves e até irreversíveis para quem está dirigindo alcoolizado e também para quem não tem responsabilidade sobre essa atitude. O médico Guatassara Gabriel trabalha no Hospital Metropolitano em Ananindeua e atende diariamente muitas vítimas de acidentes com sinais de ingestão de bebida alcoólica. Quando você tem uma quantidade em torno de 0,2, 0,3% miligramas, gramas por litro, o que é que vai acontecer? Essa pessoa já começa a perder noção de espaço, de distância, né? Aumentando essa concentração até 0,3, 0,5 mais ou menos, ela começa a já perder mais a acuidade visual, começa a ter uma vista mais turva. E acima de 6 miligramas, da grama já é considerado crime, né? E já está realmente sem controle. Aquele ato da responsabilidade, aquela fase do euforismo, né? Aumenta a velocidade e o aumento da velocidade com a perda da atenção que o álcool dá, a perda da noção de espaço, de distância, é sinônimo de acidente de trânsito. Segundo o Código Nacional de Trânsito, deve ser penalizado o motorista que apresentar a partir de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue, o que pode representar o equivalente a duas latas de cerveja ou duas taças de vinho. De acordo com o DETRAN, foram registradas no Pará, de janeiro a maio deste ano, 10.782 infrações do tipo dirigir sob efeito do álcool. No mesmo período, em Belém, foram registradas 1.646 ocorrências desse tipo. A ingestão de álcool provoca diversas reações no organismo. Quando você toma a quantidade de álcool, você tem aquela fase inicial, que é a fase do euforismo, a pessoa vai ficar desinibida. Você está numa festa, você tem vontade de dançar, você tem vontade de namorar, você é meio inibido, você toma uma cervejinha, você realmente fica meio saliente, né? A gente porque coloca, quebra essa inibição. Mas depois vem a fase depressiva, né? E nessa fase depressiva, vem acompanhada do sono. Então, isso é muito passivo que acontecer, acidente de trânsito. Porque a pessoa que bebe, por mais de uma quantidade pequena, ela vai sofrer desse quadro e com isso pode ter o sono e ter realmente um acidente de trânsito. Além dos danos causados no trânsito, outros aspectos da vida social do indivíduo podem sofrer efeitos do consumo de álcool. Quando uma pessoa já está num quadro muito avançado do alcoolismo, né? As lesões são visíveis, né? Principalmente as lesões hepáticas e as lesões cerebrais. O indivíduo começa a perder aquele, até mesmo o interesse pela vida, né? Começa a se tratar uma pessoa mal trapilha, a pessoa que não tem interesse de viver, a pessoa que não gosta, aquela pessoa que vivia toda arrumadinha, já começa a perder, né? Aquela vontade de se arrumar direitinho. E sem contar também com o desajuste familiar que isso acontece. Porque a gente vê o álcool apenas, realmente, como você falou, na parte do acidente. Mas um álcool dentro de uma família é muito grave. Porque vem as lesões, vem as agressões da família, né? Vem os quadros de responsabilidade junto à família. E tudo isso prejudica essa relação de família. Uma pesquisa aponta que a mortalidade infantil caiu 54,8% no Pará. O número reduziu de 53,3 mortes por mil crianças nascidas vivas para 24,1% em 2012. Entre 1990 e 2012, o Pará reduziu em 54,8% a mortalidade na infância, segundo dados preliminares divulgados pelo Ministério da Saúde. Apesar da diminuição acima da metade, o Estado ficou bem abaixo do decréscimo nacional, que é de 68,5%. No geral, 17 estados alcançaram com antecedência a meta da ONU, sendo em Santa Catarina o melhor resultado. 11,8 óbitos a cada mil crianças com até 5 anos de idade. O pior cenário foi observado no Amapá. 29 mortes a cada mil crianças. Com esses resultados, a taxa nacional de mortalidade na infância caiu de 53,7% por mil crianças nascidas vivas em 1990 para 16,9% para cada criança nascida viva em 2012. No Brasil, os idosos representam 8,6% da população do país e para orientá-los sobre seus direitos, é comemorada no Brasil a Semana do Idoso. Em Belém, a programação foi aberta na Praça Batista Campos. Ao som de carimbó, os idosos aproveitaram a manhã de sábado na Praça Batista Campos, em Belém. A festa foi para comemorar a abertura da Semana do Idoso. Diversos serviços foram oferecidos, entre assistência médica, emissão de documentos e assistência jurídica. Na área de estética, a dona Leonora aproveitou para mudar o visual. Estava precisando aparar meu cabelo, é difícil eu sair de casa, eu não posso sair só, aproveitei aqui na praça, estou gostando demais. Os idosos mostraram que mesmo na terceira idade, ainda há muito o que aprender. A gente tem que sair para dançar, fazer ginástica, fazer aeróbica, aprender muita coisa na terceira idade. A gente aprende muitas atividades, até artesanato, várias, várias, várias coisas que nós estamos aprendendo. Hoje mesmo eu aprendi a fazer aqueles laços para presente. Durante as oficinas de artesanato, muitos descobriram dois artísticos. Aos 67 anos, seu José Carlos ganhou inspiração e virou poeta, compõe músicas católicas e conseguiu lançar o CD. Eu não imaginava, porque eu não tinha nenhuma tendência para isso. Foi assim que surgiu, de repente, veio esse dom, né? Eu senti aquela vontade e comecei escrevendo e, graças a Deus, consegui fazer o CD. Os talentos são incentivados pela Pastoral do Idoso da Arquidiocese de Belém, que organizou a programação especial. As comemorações também marcam os 10 anos do Estatuto do Idoso, o conjunto de leis que garantem os direitos fundamentais e de cidadania das pessoas com mais de 60 anos. Mostrar para a sociedade que nós devemos nos preocupar com o próprio idoso, porque existe muita campanha para as crianças. A campanha para o idoso é muito pequena. Então a gente mostra aqui que o idoso tem vitalidade, que ele tem necessidade de diversão, tem necessidade de respeito e de reconhecimento. A Pastoral existe em Belém há oito anos e realiza visitas domiciliares aos idosos com orientações sobre direitos e cidadania. Nós participamos muito da convivência familiar naquela conversa e muda muito o tratamento, tanto dos filhos como dos netos, como dos vizinhos, aí melhora bastante para eles, e principalmente espiritualmente. O Dia Nacional do Idoso é comemorado em 1º de outubro. Em Belém, no âmbito municipal, as homenagens acontecem dia 27 de setembro. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará decidiu manter a greve na rede estadual programada para hoje, mesmo com a decisão da Justiça paraense que suspendeu a paralisação. Essa decisão foi tomada na última sexta-feira pela juíza Rosana Lúcia Bastos, da Vara de Plantão Cível de Belém, acolhendo uma ação do governo do Estado. De acordo com o levantamento do Sintep, cerca de 70% das escolas estaduais de Belém devem aderir ao movimento. Entre as reivindicações dos professores estão o cumprimento da jornada de trabalho, salário equiparado ao piso nacional e reforma e construção de escolas. A cidade paraense de Bragança receberá investimentos do governo federal para promover o turismo religioso, entre elas a festa de São Benedito que já dura 215 anos. Agora a repórter Larissa Cristina recebe o secretário de Cultura de Bragança para saber mais detalhes. Larissa. Marcos, o Ministério do Turismo reconheceu que Bragança possui um grande potencial e uma tradição no turismo religioso aqui no Estado do Pará e a festa de São Benedito, como você falou, contribuiu para essa escolha. O Fagner Ramos está aqui ao nosso lado, ele é secretário de turismo lá em Bragança e vai dar mais detalhes sobre esse investimento para a gente. Se você quiser participar da nossa entrevista, ligue para a gente através do 40069211 que a gente tira a sua dúvida aqui ao vivo. Fagner, vamos esclarecer então esse investimento, na verdade, esse recurso que vem do Ministério da Cultura, ele veio através de um projeto específico? Bom, primeiramente, bom dia Larissa, a gente agradece o convite de estar aqui com vocês, podendo explicar e divulgar um pouco mais para a comunidade sobre o processo. Bom, esse foi um edital federal, um edital do Ministério do Turismo, onde cinco cidades brasileiras foram contempladas e dentre as cinco cidades de Bragança. Então, como todo edital foi um edital que todas as cidades do Brasil puderam concorrer, e a gente concorreu também e, felizmente, fomos uma das cinco cidades classificadas, escolhidas, contempladas com esse projeto. O que é interessante é que foi o primeiro edital que trata sobre turismo religioso no Brasil, o que nos deixa bastante felizes e contentes com o resultado final. Agora, de que forma a Bragança apresentou seu projeto, esse recurso que vem, ele não será aplicado somente para a festa de São Benedito? A gente precisa esclarecer. É, isso é um ponto interessante. É que nesse primeiro momento, esse dinheiro repassado pelo Ministério do Turismo através desse edital, ele vai ser para a capacitação do trade turístico de Bragança. Nós vamos também, assim, porque esse dinheiro, ele é, como a gente costuma dizer na língua dos profissionais, ele é amarrado dentro do projeto. O projeto, ele prevê uma consultoria profissional para que a gente identifique quais são, dentre a festa de São Benedito, que é o maior expoente do turismo religioso da cidade, quais são os reais atrativos, o que a gente pode explorar, o que nós estamos explorando ou deixando de explorar, como que nós vamos impactar a econômica social ou culturalmente a cidade, né, e como, principalmente, como nós vamos nos posicionar diante do mercado. Então, esse primeiro passo, esse primeiro processo, ele é, nesse sentido, de capacitar os profissionais, nós vamos estar formando um comitê gestor misto, junto com pessoas públicas, da gestão pública, e pessoas da sociedade civil. Então, para que a gente faça um comitê gestor, para que a gente possa, junto, caminharmos para a profissionalização do segmento na região, do setor de turismo religioso, na região Bragantina, mais especificamente em Bragança. Agora, Fagner, Bragança receberá cerca de R$ 118 mil, e essa verba, ela já tem prazo para ser entregue? Esse projeto já tem prazo também para ser iniciado esse processo? É, como todo edital, né, a gente tem que cumprir prazos e metas, também, para fazer a prestação de contas. Então, essa primeira etapa, ela vai ser desenvolvida toda agora, ainda esse ano, começando em novembro, né, com oficinas de profissionalização, com a consultoria de uma empresa, que a gente ainda não sabe qual é que nós vamos contratar, para nos auxiliar justamente nesse posicionamento, identificação e posicionamento diagnóstico do turismo e posicionamento do nosso produto turístico diante do mercado. Então, isso a gente tem que fazer agora, até, no máximo, janeiro deste ano, então, que é o prazo da nossa festa, né, que é a festa maior que a festa São Benedito, para que, a posteriori, assim, a partir de janeiro, nós possamos fazer a nossa prestação de contas. Então, é tudo assim, o edital não tem como muito fugir, a gente entra no edital e já vem tudo amarradinho. O dinheiro, ele vai ser tantos por cento para fazer umas oficinas, tantos por cento para a consultoria, e dentro de cada atividade nós temos os prazos para que a gente possa realizar cada etapa. Agora, como é que você vê esse reconhecimento de Bragança, da festa de São Benedito, o turismo religioso em geral, ser reconhecido pelo Ministério do Turismo, entre cinco cidades, na verdade, do país, Bragança foi reconhecida? É, a gente fica bem contente, porque, na verdade, é o reconhecimento de todo o trabalho de uma equipe, né, Bragança conta hoje com cinco turismólogas no quadro efetivo do município, e Bragança também foi contemplado, porque já vem há algum tempo fazendo o seu dever de casa, né, vem fazendo algumas estatísticas necessárias, apresenta o Conselho Municipal de Turismo, então esse, na verdade, é o começo, o desfecho de um bom trabalho, mas, enfim, aí começa a aparecer o trabalho que vem sendo desenvolvido no município, e por essa equipe, né, a gente sabe que, se é um edital federal, todos os municípios do Brasil podem participar, e muitos participaram, né, e cinco somente foram selecionados, então, a gente fica bem contente, a equipe muito feliz, né, por ter sido selecionada, e, assim, a gente está todo mundo, só alegria agora ainda, pensando, ainda mais que historicamente, né, foi o primeiro edital de turismo religioso no Brasil, assim, então, para Bragança esse ano, fazendo 400 anos, 215 anos de marujada, então, assim, é uma mistura, é um casamento bem interessante, que a comunidade está bem contente. Fala, Guineira, a gente já vai voltar a conversar, daqui a pouco a gente volta falando especificamente da festa de São Benedito, a grande marujada que acontece em Bragança. Se você quiser, pode ligar para a gente através do 4006-9211 para saber mais detalhes sobre esse investimento que Bragança está recebendo. Agora eu volto aí no estúdio, é com você, Marcos. O Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta o direito de resposta na imprensa brasileira. Pela proposta, as empresas jornalísticas devem publicar a resposta do ofendido de forma gratuita e proporcional à ofensa, e se o conteúdo da reportagem incluir atentado contra a honra, intimidade, reputação, conceito, nome, marca ou imagem do ofendido. E o ofendido tem o prazo de 60 dias para apresentar o pedido de direito de resposta. O projeto segue para a aprovação e votação na Câmara. O Conselho Superior da Universidade Federal do Pará aprovou os editais dos processos seletivos 2014 e da recém-criada Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, as inscrições começam dia 30 de setembro, e seguem até o dia 22 de outubro. Estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas estão isentos do pagamento da taxa de inscrição. A Unifespa e a UFPA terão como única fase de seleção para o ingresso nas instituições, o Enem. Para obter mais informações, você pode acessar o site www.ufpa.br.seps. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre educação, a Universidade do Estado do Pará promove o segundo colóquio de estética entre os dias 24 a 26 deste mês. O evento acontecerá no auditório do Centro de Ciências Sociais e Educação da UEPA no bairro do Telégrafo, a partir das 7 horas da noite. As inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas através do e-mail artequestão.gmail.com e haverá um ciclo de palestra com o João de Jesus Paz Loureiro, Renata Pereira e o professor Alonso Júnior. E você acompanha ainda nesta edição Sírio 2013. Jovens participam de formação para evangelizar durante as Romarias. Exposição em Belém retrata a arte dos azulejos. E Bragança recebe investimentos para o turismo religioso. Nós voltamos em dois minutos, não saia daí. E agora vamos falar do Sírio de Nazaré. A corda, um dos símbolos de devoção da festa mariana, chegou a Belém. O ícone é fabricado em Santa Catarina e levou cinco dias e meio para chegar à capital paraense. Ela está presente durante a trasladação e o Sírio. Atrelada à berlinda que guarda a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, está a corda. E com ela, uma multidão fervorosa. Uma corda com 400 metros de comprimento, 1.250 quilos e um diâmetro de 48 milímetros, cerca de 2 polegadas. Este é o ícone usado durante a trasladação e o Sírio. E ele já está em Belém. Esse momento da entrega da corda, para nós é aquele calor no coração de que o Sírio chegou. Na verdade, aquele grande laço entre a Nossa Senhora e o povo acaba de chegar. Eles que, através dessa corda, conduzem a berlinda, seja na trasladação, seja no Sírio. Este é o segundo ano que uma empresa de Santa Catarina produz a corda do Sírio. A corda foi comprada pela diretoria da festa e o transporte foi uma cortesia de uma empresa paraense de transportes. A viagem de Santa Catarina até Belém durou cerca de cinco dias e meio. Essa corda após, toda pronta, embalada, a transportadora que já nos cede anualmente, por devoção, esse frete, recebe essa corda, traz até São Paulo, lá faz uma troca de caminhão e de lá vem de São Paulo até Belém. Chegando aqui, eles colocam num carro menor para a questão do trânsito e da cidade, na ajuda do trânsito, diminuir o impacto no trânsito, traz a corda até aqui o centro social. Segundo o Diaese, 10 mil mãos conseguem entrelaçar os 400 metros de extensão da corda. Mas para o povo paraense, esse número se multiplica N vezes mais. Por ser tão simbólica, os devotos sempre querem levar um pedaço da corda para casa. E para evitar transtornos e acidentes, a Arquidiocese de Belém mantém também este ano a campanha do não corte da corda. Realmente, no ano passado, nós tivemos um sucesso de 90%. E o que a gente espera nesse ano é chegar aos 100%. Por isso, Dom Humberto vai lançar essa campanha há 10 dias da posição do Sírio. E também, essa responsabilidade é do próprio Romero que puxa essa corda. Que tem que evitar que os outros impeçam de cumprir essa promessa até o fim. Porque a promessa só vai valer quando o Dom Humberto der a benção na chegada dessa corda no Clube do Remo. A corda foi usada pela primeira vez durante as processões de 1855, quando a Berlinda, que conduzia a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, ficou imóvel e precisou ser puxada. Hoje, ela é símbolo de devoção e um elo entre os fiéis e a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E ainda falando sobre a corda e o sírio, neste final de semana, os jovens que irão evangelizar os promeceiros da corda, da trasladação, participaram de um encontro de formação. Mais de 800 jovens eram esperados para o encontro. Mas a quantidade de participantes superou a expectativa. O auditório do Centur ficou lotado. Muitos jovens fizeram inscrição na hora. Só no grupo do Rafael, são mais de 120. Eles vêm da paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus, do bairro do Tenoné. O nosso trabalho é de evangelizar. Não só evangelizar as pessoas que estão na corda, mas evangelizar os jovens também, a virem participar mais desse momento tão lindo que é o nosso sírio. Então, ajudar aquelas pessoas que estão com as suas promessas para serem cumpridas. A gente sabe que é um desafio muito grande. E a gente está ali ajudando, como a gente pode, seja dando água, seja dando apoio, seja cantando, e muito mais, seja animando aquela pessoa que está ali para conseguir conquistar, fazer aquela sua promessa valer, que é chegar até o final da sua jornada ali. A formação orienta os jovens que irão evangelizar os promesseiros da corda durante a trasladação. A evangelização na corda acontece em dois momentos. O primeiro momento é o momento onde os jovens estão ainda sentados, esperando a corda, ou mesmo quando a corda já chegou, mas sem a corda andar, sem a prostissão começar a andar. Um segundo momento, e esse é o grande desafio, e a grande novidade do sírio de Nazaré, que é a evangelização durante a prostissão da trasladação, quando a corda começa a andar. Então, o que nós orientamos os jovens nesse momento é que eles ajudem, dando água, abanando, ajudando que a pessoa fique na corda, que a pessoa pague a promessa. A formação é ministrada pelas comunidades católicas de Belém. Podem participar jovens maiores de 16 anos enganjados na igreja. As orientações são repassadas periodicamente nas paróquias e comunidades, mas aqui, no grande encontro de formação, é o momento dos jovens receberem os últimos direcionamentos e participarem de um grande momento de confraternização. Depois, daqui, no dia 7 de outubro, eles se encontrarão novamente, onde irão receber o kit do evangelizador, que contém a camisa de identificação e o manual de instruções. Para a diretoria do sírio, esta é a oportunidade da juventude missionária atuar em mais uma missão. O grande objetivo desse encontro é levar os jovens a uma consciência plena do trabalho que eles vão realizar. Um trabalho de evangelização, tentando diminuir um pouquinho o sofrimento dos promesseiros da corda e dando um sentido a esse sacrifício. Esse é o objetivo principal do trabalho. Aqueles que já participaram em anos anteriores, dizem que o trabalho é gratificante. A gente sabe que o sírio é um momento de fé, de renovação, principalmente para nós jovens, nós tentamos passar esse amor de Jesus de Maria na corda. Evangelizando, levando essa palavra de apoio, além do apoio físico também na corda, que a gente tenta fazer aquele esforço para não deixar a pessoa sair. E quem vive a experiência uma vez sente o dever de participar novamente. É uma emoção muito forte, é ser pisado, ser empurrado, mas todo o cansaço a gente acaba não sentindo no final. É um esforço recompensado. Neste ano especial para a juventude no Brasil, as expectativas são as melhores para o trabalho dos jovens. Esse ano, por ser o ano da fé e a visita do Papa aqui no nosso país, isso revitalizou a nossa Igreja Católica. E a gente viu e tem visto uma participação mais efetiva dos jovens, nas missas até. Isso está sendo muito gratificante para nós. E ainda falando em Sírio, neste domingo, 81 estudantes de ensino médio de escolas públicas e particulares participaram da 19ª edição do concurso de redação do Sírio. O concurso aconteceu pela manhã no Centro Social de Nazaré e premiará estudantes e autores dos três melhores textos e os professores de redação. A data de divulgação dos resultados e premiação dos vencedores ainda será divulgada. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está conversando com Fagner Ramos, secretário municipal de Cultura, Desportos e Turismo de Bragança. Larissa. Marcos, a Festa de São Benedito acontece em Bragança desde 1798 e essa tradição permanece até hoje. Fagner, a Festa de São Benedito foi, na verdade, contribuiu para o Ministério da Cultura encaminhar esse investimento? Sem dúvida. A festividade de São Benedito, a expressão cultural, se não a mais, até poderia dizer que a mais expressiva da cidade. Então, tradicionalmente, a população é muito fervorosa, é uma cidade onde as pessoas têm muita fé, então realmente faz parte da cultura. Então, assim, é realmente o Natal do Bragantino, é a Festa de São Benedito, é o momento mais importante. E, assim, a população apresenta aproximadamente 120 mil pessoas, o número de visitantes durante a festa é de 120 mil pessoas. e sendo que a festa, na verdade, assim, ela tem vários momentos distintos, né? Ela começa em abril com a esmolação, onde grupos saem esmolando nas diferentes cidades, inclusive até numa cidade do Maranhão. E, oficialmente, a festa tem abertura no dia 18, com a alvorada, né? Então, assim, as marujas dançando ao redor da igreja às seis da manhã, às cinco da manhã. E aí o fechamento, né, com a processão no dia 26. Então, assim, são alguns momentos em que a gente percebe a comunidade inteira. Então, é uma festa com muita tradição, de 215 anos. A gente sabe que isso aí é um presente para a cidade estar recebendo. E, com certeza absoluta, foi por conta da Festa de São Benedito que, assim, também que nós fomos contemplados nesse edital do Ministério do Turismo. Quando você fala para a gente que cerca de 120 mil pessoas participam da festa, visitam a cidade, né, todo esse movimento, como é que a gente pode entender, justamente, então, a Festa de São Benedito, de que forma ela traz esse impacto na economia de Bragança? É, então, assim, nós dobramos o número populacional durante a festa. Então, assim, é óbvio que todos os indicadores econômicos, sociais, culturais, eles vão ser alterados, né? Então, assim, um grande papel, justamente, desse primeiro passo que é profissionalizar o segmento do turismo religioso é que nós possamos identificar de que forma esses indicadores sociais, culturais e econômicos, eles são alterados e de que forma nós podemos garantir que eles sejam alterados da melhor forma possível, de uma forma sustentável. Como que nós podemos pensar a geração de emprego através do turismo religioso? Como nós podemos pensar o fortalecimento da identidade cultural, a criação de atitudes que sejam ecologicamente corretas, né, porque a gente sabe com o número de pessoas, assim, a gente altera todos esses indicadores sociais, econômicos, enfim. Então, assim, para a gente é um momento muito interessante de começar a repensar e estruturar profissionalmente o nosso segmento, né, todos os profissionais, todos os atores, os atores da gestão pública, os empresários locais, como é que nós vamos dialogar com a própria irmandade, com a igreja, assim, com o religioso, né, como nós vamos andar em conjunto para que a gente tenha realmente um evento, uma processão, um produto turístico realmente melhor apresentável e que a gente possa vendê-lo, né, para o mercado brasileiro e, por que não, mundial. Para que a gente possa entender também, Fagner, a festa já acontece há mais de 250 anos, 115 anos, na verdade. Então, já havia esforços para divulgar isso, justamente atraía muitas pessoas. Como é que era feito esse trabalho? Antes era de que maneira? Uma maneira, por isso que agora é necessário capacitar essas pessoas, porque antes não era tão profissional assim? É, na verdade, o que a gente percebe é que esse segmento está se profissionalizando no Brasil inteiro. A gente já consegue identificar algumas cidades que estão avançando, que estão bem avançadas nesse sentido. E aqui na região norte, de uma forma geral, a gente percebe que o segmento do turismo e, principalmente, do turismo religioso, a gente precisa ainda de profissionalização, profissionalizar ainda mais os diferentes atores, como eu falei, tanto os profissionais da cadeia privada como os gestores públicos e dialogar também com a igreja, né. Então, para a gente, é fundamental que a gente consiga dar esse passo à frente, né, que a gente consiga, até porque também a gente percebe que para que a gente consiga pensar em turismo, em turismo sustentável, a gente precisa de pessoas capacitadas pensando junto com a gente, a gente precisa de uma participação ativa da sociedade civil em conjunto com o poder público e a iniciativa privada, pensando junto como que nós vamos dar esse passo para frente, né, esse passo realmente pensando no melhor para a comunidade bragantina, porque não falar na comunidade paraense, né, já que, de acordo com a Secretaria de Turismo do Estado, a festividade de São Benedito, ela é um dos maiores expoentes culturais do Estado, então, assim, para a gente é muito importante, de suma importância estar participando desse processo. Fagner, obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua entrevista, e a gente lembra que a festa de São Benedito em Bragança acontece anualmente durante o mês de dezembro. Agora eu volto aí no estúdio, é com você, Marcos. Na última semana, 55 empresas foram autuadas por crimes ambientais durante uma operação da Secretaria de Meio Ambiente do Pará. E, de acordo com a SEMA, as empresas fraudavam crédito florestal ao repassarem madeira de origem ilegal. O crime foi confirmado quando a equipe visitou áreas de manejos florestais com relatórios produzidos pela sala de monitoramento, contendo a análise das imagens de satélite e os dados de comercialização de crédito. A SEMA também confirmou várias irregularidades na execução do plano de manejo. Neste domingo, a Pastoral da Criança promoveu uma caminhada pela paz. O evento aconteceu em comemoração aos 30 anos de sua história. Tudo começou assim, com a simples ação de dar as mãos e caminhar juntos. Esse é o trabalho da Pastoral da Criança, caminhar junto com as famílias para garantir os direitos básicos de um ser pequeno e indefeso. A gente orienta as famílias sobre todas as ações básicas de saúde, nutrição, cidadania e educação. 14 paróquias se fizeram presentes na caminhada pela paz. Nas faixas que traziam, imagens e palavras sobre medidas que devem ser tomadas para garantir a vida das crianças. A Pastoral da Criança surgiu há 30 anos no Brasil e 28 aqui na Arquidiocese de Belém. Um trabalho que começou a partir da necessidade de informar as famílias sobre medidas simples, mas que salvam a vida de milhares de crianças. Para mim a vida é um alicerce, está ajudando pessoas que precisam muito de mim. A luta é muito grande, nós temos muita dificuldade de voluntários, mas a gente está na luta aí, ajudando a salvar vidas, é tudo, é uma coisa que fortalece a nossa própria vida. Cada paróquia tem uma pastoral da criança. São muitos os voluntários, mas sempre há trabalho e há necessidade de mais operários. A maior demanda aqui é líderes, nós temos nove líderes, mas nós pedimos para que as pessoas que se interessem, não precisa ser católica, é a pessoa que tenha boa vontade, que lute pela parte social, que a pastoral da criança, o lema dela é que todas as crianças tenham vida, e vida em abundância. Porque a criança, quando começa desde criança, quando ela chega à adolescência, se ela tiver uma boa educação, uma boa formação, ela tem mais vacina necessária. A educação e a saúde, ela vai conseguir ser um bom cidadão. São muitos os cuidados que a pastoral tem com as famílias. A preocupação maior é com as gestantes. Nós hoje estamos trabalhando mais com as gestantes, né, que tem muitas jovens, adolescentes que estão gestantes, e que nós estamos fazendo, assim, um trabalho de orientação quanto à vacinação, o pré-natal, para que as crianças delas venham com saúde. Na pastoral, as crianças são apenas crianças. Brincam, estudam e fazem amigos, como a Raíssa, que até se perdeu na lista dos coleguinhas que tem, de tão grande que é. Eu brinco, tenho amiguinhos, aí eu gosto sempre de brincar com meus amigos, que lá na igreja eu tenho um monte de amiguinhos que eu gosto. De hoje até o dia 29 de setembro em todo o Brasil, acontecerá a sétima primavera dos museus. O tema deste ano é Museus, Memória e Cultura Afro-Brasileira. Em Belém, o Museu da UFPA oferece oficinas, palestras e apresentação de dança e música. A Primavera dos Museus é realizada desde 2007 e é uma ação conjunta entre o Instituto Brasileiro de Museus e instituições museológicas de todo o país. Mais informações você encontra no site da UFPA. E também no Museu da UFPA, uma exposição retrata a arte dos azulejos. Os trabalhos foram organizados pelo Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação da Universidade. A exposição mostra vários aspectos desse tipo de arquitetura em Belém. Desde fotografias da azulejaria histórica presente na capela do Colégio Santo Antônio até uma produção mais recente, feita na segunda metade do século XX, com decoração bem regional. É trazer um acervo, uma informação sobre esse patrimônio azulejar. De forma que esse conhecimento, essas belezas, fiquem mais acessíveis ao grande público. A exposição Azulejos, Arte e Técnica tem em si três outras exposições. A gente tem o primeiro momento que mostra os painéis mais antigos, que são do Colégio Santo Antônio do século XVIII, e também as fachadas mais antigas de Belém. Depois a gente tem um outro momento que mostra um pouco dos exemplares dessa azulejaria que é tão importante. Então a gente tem duas coleções aí, uma que é do Lacore e outra que é parte da coleção do Geraldo Corrêa, e que mostra exemplares de azulejos portugueses, azulejos franceses, alemães, e que são peças bastante importantes para a nossa cidade aqui. Períodos importantes da história do Pará estão representados na exposição. Imagens de alguns dos oito painéis de azulejos franceses da residência Vitor Maria da Silva compõem a mostra. Azulejaria presente no interior de uma casa antiga, no Centro Histórico de Belém. Vitor Maria da Silva era engenheiro e coordenou importantes obras como as reformas do Teatro da Paz e do Palácio do Governo em 1904, durante a gestão do governador Augusto Montenegro. Segundo as informações da exposição, a antiga casa de Vitor Maria da Silva é um exemplar material do poder aquisitivo da elite belémense do início do século XX, período em que se viveu uma economia fruto do auge da exportação do látex da borracha. Do século XVIII, os únicos azulejos que nós temos em Belém são os do Colégio Santo Antônio. Os outros já são do século XIX, os das fachadas, e início do século XX. Nessa exposição a gente mostra um pouco dessa azulejaria que já foi considerada como uma das mais diversificadas do Brasil, em termos de padrões diferentes nas fachadas. Então a gente vai, em termos de nacionalidade, a maioria dos azulejos que a gente tem em Belém são portugueses, mas pelo período econômico de maior prosperidade da nossa região, em que o comércio com a Europa era bastante facilitado, nós tivemos importação de vários outros locais. Então a gente vai ver vários azulejos alemães, vários azulejos franceses, e a gente tem uma representatividade dessas outras nacionalidades aqui também na exposição. A coleção de azulejos produzidos no Pará, na década de 70, no século XX, também salta aos olhos. Preservar esse patrimônio ainda é um desafio. Nós temos técnicas adequadas para fazer a recuperação desses elementos importantes da nossa memória e também a produção de réplicas. Então é um trabalho que a pessoa bem-intencionada, ela pode, primeiro, ir aos órgãos de preservação, IFAM, FUMBEL e SECULT. Todos eles têm condições de direcionar para que se faça adequadamente a conservação desses elementos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus